Oi, meu nome é Pepino, eu sou um periquito que caí do ninho e minha mãe me acolheu. Eu sou deficiente físico, por isso a minha mãe não me reintroduziu na natureza. Mas aí meu pai me falou que eu tenho a mão assim porque eu posso tocar guitarra. E aí eu fui trabalhar na guitarra, Léo. Eu moro com meu pai, com a minha mãe, com meu irmão, com meu irmão, outro irmão e com a minha irmã cachorra que me ama. Não gosto não. Eu sou bonzinho e simpático. Eu gosto de fazer almoços em família, brincar de pirata com a minha mãe. Gosto de cafuné, gosto de ler e eu gosto de dormir estranhamente de cabeça para baixo, cheirando o sovaco da minha mãe. Isso é uma coisa bem estranha. Aí um dia eu fui dormir e tinha uma coisa muito estranha na minha gaiola. Olha lá, meu Deus, que essas moças tão gostosas. Aí eu senti uma vontade de voar. Aí eu ouvi uma periquita me falando assim, Ei, me peraí, vem aqui, vem aqui, pequenininho. E aí eu peguei um dinheiro da bolsa da minha mãe. Aí eu fui. Eu costumava ficar no quintal livre, mas eu fui embora. Depois que eu fui embora, todo mundo ficou muito triste. Ai, eu não. Graças a Deus foi embora aquela peste. A minha mãe fica triste. Todo mundo ficou triste. E aí a minha mãe sai pela rua gritando, Pepino, Pepino, oh Pepino. Todo dia, de bolinha, todo dia à tarde, ela anda pelo bairro, Pepino, Pepino. Ela tá achando que vai tomar um pepino na cara de tanto que ela grita pepino pela rua. Mas aí, ela ficou a semana toda em cima da escada e quando passa um periquito, ela grita pepino. Passa outro periquito e ela grita pepino. Só que ela tá meio maluca. Porque quando passou um periquito ontem, ela gritou, Sensei! Aí o Diego apareceu e falou, Ô Fê, passou seu sensei voando por aqui? Eu tenho certeza que minha mãe não se importa se eu casar e ter filhos. Ela vai ficar feliz por mim. Mas se por acaso alguém achou, eu queria voltar pra minha família. Porque estão todos com muita saudade de mim. Eu não. Fale com a minha mãe. Nós somos de São Paulo, da climação. Gente, um beijo pra vocês.